Eu tô muito apaixonada nesse blazer. Tô quase levando ele. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que tem aqui. Nova coleção. Essas manguinhas aqui tão bombando, vão continuar bombando. Olha esse buro, que coisa mais linda. Tem muita, muita, muita peça bonita. Olha esse buro, que coisa mais linda. Tem várias. Ok, garotas. Eu estou aqui na Zara. E vamos fazer uma coisa que vocês gostam muito. Alguém aí adivinha? Provador na Zara. Já estou com o sapatinho. Olha isso. E vamos começar com um blazer básico preto. E esse é aquele blazer básico da Zara. Tem em todas as Zaras de todo mundo. São Paulo eu já vi várias vezes. Ó. Ele é muito fofo. Ele é um pouquinho grandinho. Eu gosto de blazer que cubra o bumbum. Ó. Coisa mais linda, né? É uma daquelas peças que não pode faltar no guarda-roupa feminino. Um bom blazer. Bem cortado. Assim, não chique, mas também não despojado demais. Esse aqui está na medida. Esse é o mesmo blazerzinho preto, só que nessa cor crua. Coisa mais linda. Dá pra ver melhor como ele fica no corpo, ó. E ele tem a calça, que dá pra fazer o conjuntinho. Pra uma mulher, uma advogada, uma executiva. Mulheres que trabalham mais formal. Esse é um ótimo look. Você tem look mais minha cara do que esse? Olha isso. Essa calça tá super na moda. Já vi muitas blogueiras com ela. Ela veste super bem. Ela é uma mão mais elaborada. Eu amei esse top. Ele tá com preço até bom. Ele tá 19 euros. Tem essa manguinha de princesa. Um decote muito bonito. E ainda esse tecido que tem esse, ó, esse movimento. É um top que você pode comprar e deixar que você vai usar o resto da sua vida. Certeza. Tem look mais minha cara do que esse look, gente. Olha que lindo. E olha esse top, gente. É um acatecimento. É tipo a minha cara. Esse top foi feito pra mim. Parece muito com o branco que eu casei. Só que ele tem um decote. E é preto. Que pra mim já é ótimo. Ó. A mesma calça. Só que agora eu peguei um número mais apertado. E... Um salto. Próximo look. Gente, olha essa saia. Inspiração de ó. Coisa mais linda dessa vida. Eu só não gosto de uma coisa. É esse elástico. Eu acho que o elástico, ele deixa esse montinho aqui. Tá vendo, ó? Que aí cria uma linha no seu corpo que você é mais gordo. Tem que descer assim, ó. Certinha, reta. Mas ela é linda. Linda, linda, linda. Olha isso. É o 1,666. Para tudo que eu encontrei. O vestido do meu aniversário. Olha que lindo. Meu Jesus, que lindo. Gente, eu fiquei tão empolgada com aquele vestido. Que eu nem me despedi de vocês. Nem terminei o vlog. Então, eu estou aqui com essa luz aqui. Diretamente no meu rosto. Para terminar o vlog. E perguntar para vocês se vocês gostaram. São as inspirações. São as novidades da Zara. Eu vi que a maioria das peças não tem na Zara de Oeiras. Que é onde eu moro. Pelo menos no Shopping de Oeiras. Aqui tem muito mais opção. Eu estou doida. Eu queria muito aquela blusinha preta. Aquele top preto que tinha as mangas bufantes. Queria muito. Mas ele está 49 euros. Então, eu vou esperar para os saldos. Mas eu queria muito. É a minha cara. Tipo, meu sonho. Mas vamos esperar. Vamos ver se no saldo eu consigo pegar ele. Também tinha aquele body preto. Cheio de franjinha também. Que eu amei. Ele não estava nem tão caro. Estava por 20 euros. Só que também vou ter que esperar para o saldo. Então é isso, gente. Eu gostei muito das peças. Foi um dos melhores provadores que eu já fiz. Eu assim, tipo, nossa, arrasou demais. Sem contar naquele blazer de pé de pule. Aquele pretinho com branco que foi o primeiro que eu mostrei para vocês. O nome daquela estampa é pé de pule. E, tipo, está muito em alta aqui na Europa. Só dá aquela estampa grande, pequena, preta, branca, caramelozinho. Mas só dá aquela estampa. Então, assim, pode pegar porque vai arrasar. Vai ser muita tendência. Porque as tendências, a maioria das vezes, começam aqui na Europa. Depois vai se espalhando pelo resto do mundo. E, olha, eu queria muito, muito aquele blazer. Porque, além de pé de pule, ele é de tweed. Que lembra muito a Chanel, né? Queria muito, muito, muito. Desde a primeira vez que eu vi aquele blazer. E, além disso, é tweed. Lembra a Chanel. Mas tem um caimento Balmain. Então, assim, ele reuniu todos os meus requisitos de blazer em blazer só. Cria muito aquele blazer. Mas também não vai ser dessa, gente. Então, se você gostou desse vídeo. E se você não gostou também, porque dá trabalho. Curte esse vídeo pra mim. E, aproveitando, quem não me segue já vai lá. Me segue lá. É Diniz Rey. Comenta. Compartilha com as amigas pra mostrar as novidades aqui da Europa, da Zara. Pra vocês terem umas inspirações. Pra quando for na Zara, já vai, ó, certeira, procurando as peças que vocês querem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Que será logo. Beijos. Beijos.